Mãe adorada Mãe adorado tanto por mim Mas Deus me guia, ô mamãezinha Por favor não sofra tanto assim Não, não chore mais Santa querida Eu já tive tanta mágoa e dor Foi a minha escola, a própria vida E o mundo, o meu grande professor Há muitos anos E deixei ainda criança Ai quanto chorou Pobre mãezinha Tenho aquela cena Na lembrança Guardarei por toda a vida minha O seu retratinho já apagado Não me canso nunca de olhar Choro ao ver seu rosto adorado Que eu não pude nunca mais deixar Mas se eu choro é de saudade da senhora Pois nem tudo mais Sou bem feliz E ser vivo pelo mundo afora Foi porque Jesus Assim eu quis Mas eu já não sou um andarilho Tenho um doce lar e uma mulher Aceite um abraço de seu filho 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 Aceite um abraço de seu filho